Minha mulher brigou comigo, disse pra mim que tá tudo acabado Que a partir de hoje, cada um vai pro seu lado Ela pensa que eu sou besta, ela pensa que eu sou bobo Eu vou voltar, ser cachorro de novo Vou brotar no vale da serra, onde as perversas ficam oriçada Sou rajada de pter, na xereca da safada Sou rajada de pter, no xereca de dar malvada Vai desce na minha quarenta, vai sobe na minha quadrada Vai desce na minha quarenta, vai sobe na minha quadrada Eu vou fuzilar tua tcheca, eu vou fuzilar tua raba Eu vou fuzilar a tcheca dessa novinha safada Vai desce na minha quarenta, vai sobe na minha quadrada Vai desce na minha quarenta, vai sobe na minha quadrada Eu vou fuzilar tua tcheca, eu vou fuzilar tua raba Eu vou fuzilar a tchica dessa novinha safada Muito louco, eu tô na brisa, bastante magoado Ela terminou comigo e me deixou de lado Achou que eu ia ficar aos cantos sofrendo Mas ela tá enganada, é ia socar o veneno Doido pra acabar com essa solidão Hoje eu vou fudir gostoso aqui no baile do Serral Posta foto no status, quero ver se ela aguenta Aqui em BH, as novinha representa Olha no baile do Serral, as novinha representa Vai desce na minha quadrada, vai sobe na minha 40 Vai desce na minha quadrada, vai sobe na minha 40 Eu vou fuzilar a tchica, eu vou fuzilar a tchica dessa novinha safada Vai desce na minha 40, vai sobe na minha quadrada Vai desce na minha 40, vai sobe na minha quadrada Eu vou fuzilar a tchica, eu vou fuzilar a tchica dessa novinha safada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas